Salve amigos! Na dica de hoje da TV Loucos, eu vou mostrar para vocês, principalmente iniciantes, que estão começando na pescaria esportiva, qual que é o equipamento básico que a gente costuma utilizar para a pescaria dos peixes redondos nos pesqueiros. Então a gente costuma usar varas de pelo menos 2 e 10, porque o arremesso tem que ser lá no centro do lago, geralmente uma grande distância, dependendo do tamanho do lago do pesqueiro. Vai variar principalmente, vai de gosto também, mas de 2 e 10 até 2 e 70 para grandes lagos, onde o arremesso tem que chegar a 60 metros, 70 metros de distância, até atingir o local onde os peixes estão comendo. Então vão ser varas basicamente, de 30 libras até no máximo os 40, 50 libras, carretilhas de perfil baixo, com linha monofilamento. É também uma questão de preferência. Eu gosto mais da monofilamento, que a gente pode fazer essa linha afundar na água, diferente da linha de multifilamento, que ela não consegue ser encharcada, ela fica na superfície do lago. Então conforme o vento vai batendo no decorrer do dia, a linha sempre vai estar, a linha da sua carretilha sempre vai estar percorrendo o lago, atrapalhando os pescadores do seu lado também, dificultando que você fique fixo com a sua boia no ponto de pesca, no ponto que você está cevando. Além da fisgada com a multifilamento ser muito seca, também é uma pancada muito bruta, muito seca na boca do peixe. Você tem que se habituar a pescar com multifilamento. Eu acredito que a monofilamento hoje seja uma linha top para a gente pescar. E a bitola que a gente costuma utilizar da mono é 0,35 milímetros, até no máximo 0,37. Estourando, estourando aí, se o peixe for muito bruto, dependendo do pesqueiro que você vai pescar, no máximo uma 0,40. Mas não é muito a minha preferência não, eu costumo ficar entre 0,35 e 0,37 milímetros. Utilizando uma carretilha de perfil baixo, que vai comportar pelo menos uns 100 metros de linha, porque a gente já gasta muita linha no arremesso, e geralmente os peixes também tomam linha nas primeiras corridas, você precisa ter linha suficiente no carretel para conseguir segurar aí as tomadas iniciais dos peixes. Então, basicamente, esse é o equipamento. A gente vai poder fazer montagens, depois a gente vai fazer vídeos específicos para mostrar para vocês, com boia cevadeira, com boia torpedo, pescaria de fundo também dos redondos, que o pessoal costuma fugir um pouquinho, deixa mais para pescar de fundo os peixes de couro. Mas, nos dias que os peixes não estão subindo, não querem comer nas perfícies, a pescaria de fundo, principalmente com massa, com salsicha, com diversas outras iscas, também costuma render muitas capturas. Então, esse é um equipamento bem básico para uma pescaria de peixes redondos. Pacus, tambacus, tambaquis, as tambatingas também, os diversos redondos que a gente encontra nos nossos pesqueiros. Você que está iniciando no esporte, que gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, siga o Loucos por Pesca nas nossas redes sociais, e inscreva-se no canal do YouTube, porque aqui você vai encontrar muitas dicas, principalmente para você que está iniciando, para você que ainda não tem todas as manhas aí, as artimanhas da pescaria esportiva, para você poder também ter êxito na sua pescaria, nas suas capturas. A gente volta em breve com mais uma dica da TV Loucos, e claro, com muito peixe grande na ponta da linha. Valeu, pessoal!